Atenção, nação alviverde. Chegou o novo manto do verdão. Homenageando as diversas casas pelestrinas, a camisa palmeira espuma masculina da temporada 21-22 chega num tecido leve e respirável, inspirado e semelhante ao que nossos guerreiros usam nas batalhas. O manto titular tem gola a ver, ótimo caimento e veste os torcedores mais apaixonadas com muito conforto e estilo. Não deixe de garantir a sua camisa palmeiras masculina da puma. Afinal, onde quer que seja verde, a gente vive.